E aí pessoal, aqui quem vós fala é o Fabrics e vamos ao primeiro episódio de Total War Shogun 2. Exatamente, foi pedido que eu trouxesse o Total War Shogun 2 aqui, né? Apesar de também ter havido outras sugestões de outros jogos que eu poderia trazer. O problema é que o Total War ainda não estava muito certo se ele ia conseguir rodar no meu PC, mas... Não estava conseguindo rodar mesmo com tudo no mínimo, assim, tendo que tirar alguns efeitos, alguns filtros, enfim. Outra coisa também é que eu não tenho ainda o Fall Off desse Samurai, né? Infelizmente ainda não tenho, mas... Se bem que as férias estão chegando, então quem sabe surja aí uma promoção com desconto bom bastante para eu poder comprar esse DLC aí. Enfim, vamos aqui no Rise of the Samurai mesmo. A era que vai começar é 1175. Temos aqui seis clãs para escolher. Deixa eu ver... Deixa eu ver, tem... Ah... Kamakura e Kisu. Ah, certo. Clã Kamakura... Kisu... De Minamoto... Aí tem o Clã Yashima e Fukuhara Taira. Aqui já é o Fujiyara, que são o Kubota, o Clã Kubota e o Clã Hiraizumi. Qual é o começo? Deixa eu ver... Qual é o Clã agora? Quer saber? Acho que eu vou pegar esse Clã Fukuhara Taira. Fukuhara Taira, é. É isso aí, pessoal. Deixa eu primeiro ver aqui. Dificuldade normal, beleza. Posso ir. Lendário. Não. Nós vamos deixar no normal mesmo. Capture e mantenha vinte e cinco províncias, incluindo a Saba... Se é o seguinte. Awa, Sagami, Setsu, Tajima, Tamba e Kyoto. Ah, essas são minhas condições de vitória. Eu tenho que dominar vinte e cinco províncias, incluindo essas aqui que estão listadas. O problema é que vai ser difícil conseguir me lembrar do objetivo, né? Se bem que eu acho que tem que ter alguma coisa que vai me dizer o que eu tenho que fazer, né? É, uma janela de objetivos que eu tenho que mostrar. Espero que mostre também. Certo. Então tá, vamos... Bom, eu vou já aqui começar a partida, pessoal, e já volto. Beleza, né? Bom, você nem deve estar vendo o que está escrito aqui na parte de cima, superior esquerdo, porque... A minha cara está em cima. É, exatamente. Mas, enfim, é... Guerra Game Pay, ó. Mas, enfim, deixa eu ver. Tá. Deixa eu ver. Não tá aqui, não. Mas, com certeza, é... Deixa eu ver as finanças aqui. Os impostos estão... Razoáveis para as províncias que eu domino. Deixa eu ver. Dominação das artes. Tá. Aqui é a maestria das artes. Que é, basicamente, minha árvore tecnológica aqui, né? Oh, droga. Cliquei errado. Enfim. Temos aqui a diplomacia. É, obviamente, aqui, o que está em verde, são os que estão mais propensos a ser meus aliados. Mas os que estão em vermelho serão os meus inimigos. O que é óbvio. Deixa eu ver. Diplomacia. Gerenciamento do clã. Certo. Enfim. Deixa eu ver. Tá, só tem Nagnata e Arco, mas... O que é isso aqui? Slate Hanlet. Zemmin Village. Tremias, Rampus, Bastard. Tremias, Rampus, Bastard. Tá, eu não domino essa promessa. É isso. Fique aqui. Enfim, ó, aqui eu posso fazer recrutamento, posso também fazer melhorias das edificações aqui, posso construir novas edificações. Mas é óbvio que é somente nos promessos que eu domino, né? Tá, essa unidade aqui, pelo que eu lembro, é Junsatsushi. É como se fosse a polícia da época. Mas também pode... Mas também funciona como se fosse diplomata. Enfim, clicando aqui, ó, dá pra ver o que dá pra fazer aqui. Opções do agente. É basicamente um agente. Hum. Aqui eu posso pedir uma aliança. É, acho que é aliança isso aqui, né? Enfim, não tá disponível por enquanto, realmente não vou fazer nada. Vai demorar um pouco ainda pra eu conseguir... Pegar a mãe do jogo aqui. Exatamente. Vai demorar um tempo ainda. Mas se alguém quiser me ajudar... Me passando as dicas aí de como é que se faz. Quem conhece bem a mecânica do Total War aí... Fiquem à vontade pra mim passar as dicas aí de o que eu tenho que fazer. Kaizuku Pirates. Pessoal, pelo que eu até onde sei... Kaizuku, já traduzindo do japonês para o português, significa... Pirata. Exatamente. Significa pirata. Ou pelo menos é assim que os japoneses chamam os piratas. Então, acho que Kaizuku Pirates ficou meio que um pleonasmo. Deixa eu ver. A causa Taira. Hum... Obtenha aliança em qualquer província. Por que eu não tô podendo pegar esse daqui? Deixa eu ver aqui. Tino é... Diplomacia. Vamos ver. Ah, tá. Acho que não posso pedir aliança porque eu já sou aliado deles. Provincia Umi. Calma. Provincia Umi. Provincia Umi. E o Iga. Se... Provincia Umi. Provincia Umi. Provincia Umi. Não. Oxe. Também não posso pedir aliança. Claro, vamos pedir aqui. Em Harima. Nossa, mas o jeito que eles andam aí é... Nunca vi algo assim. Droga. Recusaram a aliança. Vou pelo menos fazer um recortamento aqui. Deixa eu colocar o Levi. Eu tenho Nagnat. O que é isso aqui? Monomi? Ah, Monomi. É como se fossem os ninjas. Espiões. É, posso contratar os Monomis aqui também. O que mais? Deixa eu ver aqui. Está sendo construído. Vila Costeira. Interpost. Arbor. Vou fazer uma melhoria aqui. Basicamente tem muita coisa que eu posso fazer ainda. Tá ligado também. E... Beleza. Agora não tenho muito dinheiro. Mas também preciso manter um exército grande bastante aqui. Para conseguir dar uma resposta aos ataques. ... Hum, já estamos no outono. Será que eu posso... 78%? Então vamos lá. Seja o meu aliado. Um bom dia. Deve ser uma melhoria aqui. Um bom dia. Um bom dia, um bom dia. Um bom dia. Hum, que uma horaAL, uma hora do meu limón, um bom dia. Eu teria que fazer um batedorismo aqui. Engraçado o que eles ficam falando. Com todo respeito. Aqui. Lealdade, tem seis de lealdade. Aqui. Seis de lealdade também. Estes batedores podem, porém, ser protegidas se eles caem dentro da zona de controle de uma das nossas armazenças. Os castelos inimigos e portos podem ser raídos por armazenças, da mesma forma como a tradução. Tá. Praticamente já estou aprendendo bastante aqui até. Finanças, é. Tá, por enquanto os impostos estão razoáveis aqui. O pessoal está acertando bem os impostos. Arte dominada. Caminho do arco, deixa eu ver aqui. Ahn, tá. Maestria de arcos. É, o caminho do arco eu acho que é uma boa pegar aí. Tá, não tem como fazer pedido de aliança. Tango. Tango. Tá. No japonês pode ter um outro significado. Mas para um estrangeiro como eu aqui. Tango tem mais referência a música de dança da Espanha. Da Espanha, não é? Enfim. Se bem que também não devemos ficar julgando. É. Exatamente. Essas diferenças culturais aí podem ser perigosas de mexer, viu? E também pessoal, por que eu escolhi o Total War Shogun 2, né? Por que o Shogun? Por que o Japão? É porque a história do Japão realmente nem chega a ser estudada aqui no ocidente, né? Exatamente. Tendo o ocidente da Europa até as Américas. E realmente a história do Japão só interessa mesmo aos próprios japoneses. A única coisa que se fala do Japão é mais a participação da Segunda Guerra Mundial só. Mas realmente a história do país realmente não interessa muito. É somente os japoneses que interessa mesmo. Porque estão ali estudando as raízes deles. Exatamente. O chance de sucesso é 60%. Vamos tentar esse. Consegui fazer a aliança. Notável. Hum. Exatamente. Reconhecimento. A causa da Taira. Beleza. A causa da Taira foi feita. Jusatsushi subiu de ranking. Hum. Estão de diplomacia. Tajima? Acho que foi Tajima que pegamos aqui, né? Foi! Tajima! Exatamente. Tamba. Tamba não tá gostando nem um pouco de mim. Tarima é meu aliado. Bizinho. Bizinho. Provincia Bizinho não tá. Não quer nem saber de mim. Mas a Tamba tá meio que preocupando pra mim aqui. Deixa eu ver. Tamba. 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 Provincia Tamba. Deixa eu ver. De novo aqui. Ah, sim. A Provincia Tamba. Depois aqui. É. Já é bem aqui. Na verdade. Se é bom. Realmente eu vou fazer o... Recurtamento. Santuário Budista. Nagnatas Tendantes. É. Vou precisar de Nagnatas também. Deixa eu ver como estamos com o Kawachi, né? Kawachi é nosso aliado, beleza. Que��? De novo. De novo. De novo. De novo. De novo. Mais dois Nagnatas aqui. Beleza? Nagnata é o lanceiro. Exatamente. Lanceiro. Ah, eu controlo a província de Kyoto também! Ah, é bom saber! State Academy... Hum, deixa eu ver, o que eu posso construir aqui? Santuário Budista? Deixa eu ver... Sou! Sou! Tadakoro... Cidade... Bacter... Clown States... Ola... Bush Training... Santuário Budista... Construir esse Bush Training aqui, né? Precisado de poder militar até... Acabou meu dinheiro, não tem mais nada que posso fazer... Basicamente, pelo que eu percebi até agora, eu só fico nisso daqui... Mudando de turno, fazendo algumas coisas... Se bem que nos jogos de State Academy realmente não tem muita diferença... Com todo o respeito também, mas... O que está acontecendo com o Tango aqui? Alguém está atacando a província de Tango? Bom... Não é problema meu? Deixa eu ver a diplomacy com o Tango... Está neutro comigo... Inaba, vamos ver... Vamos fazer uma aliança com o Inaba... Ah... Está cansado... Ai ai ai... Pessoal, já volto... Maldito celular... De novo, a vivo, mexendo o saco... Deixa eu ver... 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 Diz... Tá... Como é que eu faço isso agora? Double... E menu... Não... Deixa eu ver... Tá... Clãs... Pode colocar... Não... 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 Tem essa... Tem essa... Tem... Uhum. Deixa eu ver o grama na gêmea. Tá, mas como é que eu faço aqui com... Não. Ah, agora eu descobri como é que faz pra acessar a parte de habilidades do agente aqui. É, fica mais fácil ficar falando agente, né? Deixa eu ver... Enfim. Árvore de habilidades. Acho que eu posso escolher aqui. Tem dois pontos de habilidades. Indicator. Nível 2. Ah, legal. Já descobri agora. Retainer? Como assim? O que é isso aqui? Cachorro de caça. Kabukimono. Hum. É, eu vou escolher esses cães de caças. Hum. Interessante. Total Warrior realmente adicionando mais alimentos assim que eu não esperava encontrar. Vamos lá fazer a aliança aqui. Chance de sucesso 95%. Vamos fazer a aliança com o Inaba. Beleza. Oh, ótimo. Agora que ele já fez a ação, ele vai descansar. Se bem que eu também não posso reclamar também. Deixa eu ver como estamos. Diplomacia. Naba. Naba. Tamba. Tamba tá me preocupando porque ele tá ficando cada vez mais hostil comigo. Tamba. 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 Começamos de exército aqui. Nagnatas. É. Deixa eu ver. E aqui é. Ki. Ki. Com dois Is. Com dois Is. Com dois. Com dois Is. Com dois Is. Com dois Is. Com três mistakesos. Com dois Ohentão. Com um situado para o Bane. Com um porquê, Ah, tá. Também tem outra coisa. Ah, depois que eu faço a aliança aqui, eu posso controlar a cidade. Ah, posso dominar províncias através de alianças aqui também. Aí eles passam a ser controlados por mim. Ah, tô gostando de ver. Tô gostando do que tô vendo aqui. Campos. Inaba. Já tô controlando Inaba também. Mas agora eu tinha províncias que eu tinha que dominar também. Tajima? Tensões com as províncias estão tirando níveis perigosos. Irá ter uma insurreção se a fúria do povo não for acalmada. Tajima? Deixa eu ver. Deve ser problema de finanças. Cadê finanças? Não, não é isso aqui. É finanças. Tajima? Ah, tá. Peraí, Tajima. Diminui um pouco. Deixa eu ver normal. Baixo. Beleza. Ok. Tudo bem, tudo bem. Nossa, o pessoal já tava começando a ficar com raiva dos impostos. É, geralmente, quando eles reclamam, é geralmente dos impostos, né? Mas, sei lá, pode ser outra coisa também. O que? Não dá pra fazer alianças. Naba. Iron manufacturing. Ah, peraí, cadê a... Cadê a dominante? Uma estreia das artes. Aqui. Aprender chinês. Quando você começar a aprender chinês, aí depois... Peraí. Não. Fecha aqui. Aprender chinês, depois... Empréstimos de arroz. E aí... Manufaturamento de ferro. Hum. Interessante. Ah, com esse difícil que eu consigo treinar os tais ninjas aqui. Isso aqui é meio carinho de construir. Quer madeira? Recurso não disponível. Posso fazer melhor isso. Hum. Interessante. Mas, pessoal, querem saber de uma coisa? É, já tinha um outro save aqui, mas vou sobre escrever. Mas, enfim, pessoal, querem saber de uma coisa? Tá bom pro episódio de hoje, né? Esse aqui é o primeiro episódio de Total War Shugun 2. Então, pessoal, eu vou pedir o apoio de vocês, se vocês querem que eu continue com a série. Então, vou ficando por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. Até lá. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí